Oi minha gente, estamos aqui para mais um vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a minha feira do trabalho e antes eu vou explicar aqui que eu tenho dois bancos na feira, um é de pastel, que eu vendo de lancho que eu mesma faço e o outro é de tempero, hoje eu vou mostrar o de tempero, tá certo? E outro dia eu mostro de pastel, a gente sai daqui cedo, é porque a feira aqui é pertinho e também antes de eu começar o vídeo, eu vou dizer para vocês que a feira aqui está normal minha gente, não está aquela agonia de usar máscara porque aqui a gente é uma cidade pequena daqui do interior e aqui o que foi mudado aqui é que as pessoas de fora não podem vir mais para a feira só tem a gente mesmo daqui, aí está normal, o cuidado que a gente tem é de chegar em casa, lavar a mão com sabão e isso é normal, não tem nada de luva nem de máscara não, viu? Antes que alguém fique hoje tem que ter, vai estar tudo normal aqui pouquíssimas pessoas que estão usando máscara só aqueles realmente que estão com gripe, com alguma coisa assim, tá certo? Então é isso, bora para o vídeo, antes de a gente ir para o vídeo eu quero mandar aqui um abraço, um alô aí para minha amiga Cássia Bispo ela tem um canal, conta a história dela de obesidade, como ela fez a cirurgia bariátrica, tá certo? Minha gente, então vai um cheiro aí para minha amiga Cássia Bispo, tá certo? E agora nós vamos para o vídeo, é um vídeo que me pediram para me mostrar aí como eu tenho um menino que me ajuda, tem a minha menina também que me ajuda lá na feira aí é bem bom, agora eu só vou mostrar um, tá certo? Espero que vocês gostem, esse é um pedacinho como a gente trabalha aqui no interior, né? Todo mundo sabe que aqui no interior a cidade é pequena, não tem emprego assim aí a gente se vê do jeito que a gente sabe e é com muita alegria que a gente trabalha dessa maneira, tá certo? Oi minha gente, bom dia, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus temperos lá na feira aí aqui estamos exatamente, deixa eu ver aqui a hora 6 horas estamos saindo aqui de casa e lá eu vou mostrar para vocês como é, né? Tem gente que me impediu aí aqui está a minha rua bem nubrada deixa eu mostrar aqui para vocês vamos descer aqui, lá embaixo é o centro e mais para lá é a feira aí vamos lá minha gente pronto minha gente, estamos aqui na feira menina que me ajuda está aqui, eles vão para no carro 8 minutos a gente gastou para chegar aqui andando aqui está a feira da minha cidade bem pequenininha e agora é mais pequena ainda depois desse corona porque a maioria dos feirantes não vem de fora aqui está a feira tá vendo? e aqui, ó, vem, vem, vem e aqui é o meu banco aí eu vou arrumar para vocês quando estiver bem arrumadinho eu mostro mais ele está montando aqui, ó a máquina eu vou ralar o tempero ele está montando aqui e aqui fica a minha frente aqui fica a minha frente aí já já a gente mostra mais para vocês quando estiver tudo arrumadinho o que eu vendo e olha, eu vou sair daqui está certo minha gente a gente está aqui a docinha a docinha que a gente usa para colocar o tempero e aqui eu vou aqui aqui abodo semente de coentro açafrão eu vou arrumar tudinho aqui alho arrumar tudinho aqui é, alecrim a gente tem aqui também colorado sem grama eu vou arrumar tudinho aqui quando estiver tudo arrumadinho eu mostro colorado natural está tudo bem pouco aqui por conta desse corona que a gente está sem poder ir comprar tem é, louro e pimenta do reino aí aqui a gente também trouxe os temperos ralados que eu vou mostrar para vocês e os temperos inteiros eu trago assim na forma aí eu vou estou com a mão só vou esperar a minha menina chegar para filmar direitinho para vocês aí eu vou arrumar agora minha gente a gente tem pimenta do reino aqui ralada e temperos ralados eu vou arrumar bem arrumadinho temperos ralados a gente enche o foco tem o foco e tem a xícara aí até hoje eu estava vendendo o foco é dois reais a gente coloca pimenta gordo e a xícara é um real só que a partir de hoje a gente vai aumentar por conta que aumentou muito por causa do corona aí aqui a gente tem ele inteiro filmou ali também e a gente tem ele inteiro eu vou arrumar bem arrumadinho e a gente o alho também aumentou bastante a gente tem bem pouquinho aqui e aí o alho é um real é um real para copos tem que dar um real açafrão açafrão é assim uma copa de quilo eu só trago só quando a gente vender aqui trago tudo não fica em casa só quando a gente precisa que vai buscar mais aqui a gente tem a safra a gente abre aqui a bolsinha ela olha a gente abre o meu a gente abre a Building aqui ela corte Aí a gente vende esse copinho de assapão por uns reais. Então é só o tampinho assim, que se precisar, não vai descalar isso. Aqui a gente tem a semente do poento. As pessoas usam muito pra fazer o peixe do baiano. Aí aqui, ó, pra plantar, né, o poento. Aí a gente vende, até hoje era dois reais, só que hoje vai ser dois cinquenta por causa nem soja. Aí não importa o texto, vai ser dois cinquenta a outra. Eu vou colocar numa bolsa mais larga aqui, porque essa vai ficar estreita. Mas acho que eu não tenho, vai ficar larga assim. Já aqui mesmo. Vou tirar essa bolsa aqui, ó, mais larga, pra precisar sair do poento. Essa aqui é a primeira do cheio. E também é um real, uma chifrinha e dois real no copo. A gente tem bobo. E aí A gente tem bobo que nos levar aまだ com o posto. E aí A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Agora não prepara um tempero baiano pra cliente. Tempero baiano é semente de coentro, colminho, orégano e comenda do rei. É uma delícia no Recife. Se não sei pra passar esse cheiro, vocês iam ver o que era cheiro. E aqui é um exercício bem bom, né? Nos braços, porque aqui o negócio é puxado. E aí, a gente vai... Vou colocar aqui, ó. Aí, hoje, tô vendendo a R$2,00, como disse no comecinho. Era R$2,00, mas a parte da semana que vem, a gente vê se o que é que não pode, se contando o corona que aumentou, né? A gente tá contando o fim do caso. Aí, hoje, só nos contava o nosso dinheiro. Tô vendendo a R$2,00 ainda. Tô vendendo a R$2,00. Tô vendendo a R$2,00. Tô vendendo a R$2,00. E aqui a gente tem a vida. É isso aí, né? Minha gente, estamos aqui ainda. Estamos agora, já estamos 8h35 e a feira continua. Já tá acabando aqui, ó. Os temperos. Tem bem pouquinho. Hoje a feira vai acabar cedo. É feira de... Quando tá chegando no final do mês, fica bem mais... Acaba mais logo. E porque o povo tá recebendo, né? O povo tá recebendo o benefício. Todo mundo tá alegre. Aí todo mundo tá vindo pra feira comprar, né? Aí no chão tá acabando as nossas mercadorias. E minha gente, pra vocês que estão vendo que a feira aqui tá normal na minha cidade. Pouca gente está usando máscara. A gente mesmo não está. Não vou mentir. A gente não já. A gente não tem usado até agora. Porque aqui na minha cidade não tem casa de corona. Agora a regra aqui é que quem vem de fora não vem pra feira. Por isso que a feira tá bem pouca a mercadoria. Porque quem vem de casa quem vem de fora, de longe, não pode não. Entrar não. Tá proibido de chegar na nossa cidade. A nossa cidade só tem a gente mesmo. E agora é hora do cafezinho, ó. Porque saco vazio não fica em pé, né? Aqui a gente tá comendo aqui, ó. Um bolinho de macaxeira. Comperi aqui a minha vizinha, uma delícia. Um dia ainda eu vou fazer aí pro canal. O bolinho de macaxeira. Pra mim a gente tem um cafezinho aqui, ó. Pra terminar aqui, né? Pra aí conseguir concluir aqui. Tem que comer, né? Minha gente. E foi muito difícil gravar aqui na feira que é muito, é muito, é muito, muitas coisas que não é pra sair, não pode sair aqui, né? No canal, no YouTube. Mas eu tô muito feliz, né? Por estar aqui dividindo, compartilhando o meu trabalho aqui com vocês. Então, minha gente, ó. Acabou tudo, ó. O tempero. Isso aqui eu abasteci, que já aquele primeiro que vocês viram no comecinho já não... já acabou. O fóleró também acabou. O fóleró também acabou. Vou abastecer. Mas na próxima... na próxima semana já tá tudo cheio de novo. E no próximo vídeo que eu for mostrar da feira, eu vou mostrar o meu outro banco, que é de lanche. Então, eu espero que vocês gostem, que gostem desse joinha. Quem não é inscrito, se inscreve, não gasta nada. Vai acompanhar a nossa vida simples aqui, no interior de Alagoas, tá certo? E a gente... E um cheiro que Deus abençoe a todos. E tchau, até o próximo vídeo. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa... O nosso medo é a gente ganhar a vida aqui no interior, tá certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo.